Bom dia, zoonitas! Como vão vocês nessa manhã maravilhosa? Lembrando que hoje o vídeo é um vídeo de conversa entre mim e vocês. Então não é um vídeo de gameplay master ou coisa do tipo. E como vocês têm gostado de vídeos assim, eu vou manter essa série. Até porque eu tenho adorado fazer vídeos nesse estilo, sem ter que pedir pra vocês se inscreverem ou deixar aquele gostei maroto. Sem ter que se preocupar com tema ou edição. Bom, hoje eu tenho que conversar com vocês sobre um assunto muito importante que até alguns de vocês, eu tenho certeza, estão preocupados com. O laboratório de zoon vai acabar? Essa crise do YouTube tem assolado muitos criadores, diminuíram muito o AdSense de uma pancada de gente. Felipe Neto, por exemplo, ele tá ganhando 10% do que ele ganhava. Nobreza Games perdeu toda a sua monetização. Nando Moura tá sendo censurado. Mas será que é assim mesmo? Então, gente, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Não, não é verdade. Eles todos estão mentindo pra vocês. Eu sei que existe um misticismo e pouca informação por parte do YouTube sobre o que tá acontecendo ou até mesmo sobre como nós ganhamos dinheiro aqui no YouTube. Nós ganhamos dinheiro baseado no AdSense. E o nosso dinheiro é contabilizado de acordo com o mês e com os anunciantes daquele mês. Então, se tem um milhão de anunciantes competindo pra botar propaganda nos vídeos, a gente tem mais visualização monetizada e recebemos mais dinheiro. Mas não são todos os vídeos que recebem monetizações. E mesmo que o seu vídeo esteja monetizado, ou seja, mostrando as propagandas, ele pode não ter propagandas pra passar por conta do mês, ou sei lá, não tinha ninguém querendo anunciar. Daí, se alguém assistir o meu vídeo e não ver propaganda, esse vídeo não vai render nem um centavo, tanto pra mim quanto pro YouTube. Então, se tiver um mês que 100 mil pessoas queriam anunciar, quer dizer que vai ser maior o CPM de todo mundo. O CPM é o dinheiro que você ganha por mil. E, se não tiver ninguém, no próximo mês significa que vai cair lá pra baixo esse dinheiro. Uma coisa que o YouTube já vem fazendo há muito tempo é tirar a monetização de certos canais ou pessoas. Ou pessoas que falam sobre a morte, sobre treta, guerra, incitação política, seja de direita ou da esquerda. Apologia a certos tipos de coisas, como feminismo e radicais do LGBT. Qualquer pessoa que seja extremamente ácida ou muito polêmica, essa pessoa não vai monetizar o vídeo no YouTube. Um exemplo é o Mix Reynolds, que se você não conhece, nem pesquise. Não vale o seu tempo. Ele faz vídeos de pegadinhas grotescas e extremas. Ele faz muita besteira. E isso faz com que os anúncios não apareçam no vídeo dele. Por quê? Porque os vídeos dele não são monetizáveis. Então, o cara tem um canal de 2 milhões de inscritos, faz 20 milhões de views por mês e ganha 100 reais. Sendo que um canal menor, como o próprio laboratório, ele pode chegar a fazer 100 reais em um mês tranquilamente. Por que disso? Isso acontece porque os anunciantes se dividem por categorias. Categorias de jogos têm propagandas de jogos. Então, se você está num vídeo do laboratório, dificilmente você verá uma propaganda de roupa. Mas se você estiver num vídeo de maquiagem, a chance de ver a propaganda de uma loja de roupa é muito alta e impossível, praticamente, de ver uma propaganda sobre League of Legends, ou League of Angels, ou Clash Royale. No YouTube, existem muitas empresas de alimentos que fazem anúncios nos vídeos. Bem mais do que as outras, inclusive. Por isso, certos youtubers famosos têm quadros de comida ou cozinha hardcore. Porque eles ganham muito mais monetização nos vídeos que têm esse tema. O problema é que o YouTube passou a dividir canais por categorias e não os vídeos. Então, se eu tenho um vídeo que é do tema jogos e depois eu faço um vídeo sobre cozinha hardcore, eu não vou ter esse vídeo recomendado para outras pessoas. Porque o meu canal é sobre jogos e não sobre cozinha. Então, se tem um cara que faz sempre vídeos sobre comida, esse canal vai ser sempre recomendado. Para quem digita no Google como fazer um hamburgão. E não o meu vídeo sobre como fazer um hamburgão. Mesmo que eu tenha muito mais inscrito do que o cara que fez e ele já tem um canal sobre comida. Da mesma maneira que se eu tenho um canal sobre jogos e ele faz um vídeo sobre comida e ele é muito mais famoso do que eu, a chance do meu vídeo aparecer na pesquisa é muito maior do que a chance do vídeo dele aparecer na pesquisa. Complicado, né? Calma, que pior. Então, o YouTube não monetiza vídeos polêmicos ou com discurso de ódio. O problema é que nenhum sistema é perfeito. E o Wall Street Journal, ele tem feito uma guerra contra o YouTube. E ele está ganhando essa guerra por enquanto. Fazendo divulgação de vídeos do YouTube sobre terrorismo e morte com propaganda neles. Isso afastou os anunciantes do YouTube e fez com que o YouTube acelerasse o processo de implantar o novo algoritmo. Esse algoritmo, ele já estava há um bom tempo rodando no YouTube, mas ele não era tão frequente assim. Inclusive, eu tive três vídeos nos últimos dias que receberam o selo de não amigável para anunciantes. Mas vídeos de canais como Contente e Nando Moura já vinham recebendo isso há muito tempo, porque são canais polêmicos. Estava em teste neles e agora está no YouTube inteiro. Então, vários canais estão perdendo monetização por conta disso. O bot do YouTube, ele consegue identificar palavras. Então, se eu falo um palavrão em um vídeo, esse vídeo vai ser classificado como para maiores de 13 anos. Se eu falo sobre temas impróprios, ele vai colocar como para maiores de 18 e não monetizados. Então, funciona basicamente assim atualmente no YouTube. O YouTube quer ser family friendly ou amigável para a família? Não. O YouTube, ele tem esse foco, porque quanto mais abrangente for o sistema, melhor para ele. Afinal de contas, quanto mais pessoas tiverem interesse ou vierem para o YouTube, melhor a plataforma será vista e melhor para os executivos que estão enchendo o bolsinho de grana. Mas, ao mesmo tempo, o YouTube, ele é uma plataforma aberta e o YouTube não está abrindo a perna para os anunciantes. O YouTube simplesmente vai cortar o dinheiro das pessoas que ganham fortunas fazendo isso. Exemplo, vocês sabem que tem uma tendência do YouTube ter um conteúdo duvidoso, né? Gente se banhando em Nutella, cortando coisa com a faca quente, mexendo com a moeba, etc. E isso tem recebido críticas muito grandes. Eles têm recebido críticas porque esse conteúdo está tornando o YouTube mais burro. Ou os YouTubers teen estão dominando e tal. Vocês já devem ter ouvido alguém falar isso. Esse conteúdo, ele é bem-vindo, mas talvez não bem-vindo para ser monetizado. Então, essas pessoas vão poder continuar comentando e tendo suas opiniões, mesmo que sejam extremas ou fúteis. A diferença é que elas não vão ganhar dinheiro com isso. O laboratório de Zao, ele teve um grande aumento no ganho de dinheiro que ele recebia há 3 meses atrás. Isso porque há 3 meses atrás nós tivemos um boom gigantesco de inscritos, hein? Pense nisso. Nós recebemos muitos inscritos e bem mais visualizações do que nós recebemos nesse último mês. A questão é que o laboratório é um canal que está sendo recompensado porque nós somos tranquilos, não xingamos, somos abrangentes e trabalhamos em junto com as regras do YouTube. Porque essas coisas que estão sendo desmonetizadas agora, elas já eram proibidas há muito tempo, desde o primeiro dia do YouTube. Mas as pessoas continuam querendo ganhar dinheiro com elas, porque elas são assim. Morre uma família assassinada por um psicopata no começo do ano e tem vários canais começando a noticiar isso ou até mesmo fazendo piada com isso para ganhar dinheiro em cima disso. As pessoas esperam as tragédias acontecerem só para comentar. Como foi o caso do ator lá que morreu afogado, você entrava na aba em alta e todos os vídeos em alta eram sobre isso. Isso não é aceitável. E se você acha que é, sinta muito, mas você precisa de tratamento. Então, muitos ídolos da própria comunidade do LoL, como Rastad, Ed, Seven ou Henry, eles vão acabar sofrendo muito com essa questão do YouTube estar cortando a monetização. Mas é aquela questão, né? Não é a nossa única forma de renda. O laboratório mesmo, se ele dependesse do AdSense, ele já teria falido há muito tempo. Afinal, nós somos da Paramaker. E eu não sei se vocês sabem, mas a Paramaker está cheia de problemas. Para você ter uma noção, nos últimos três meses, nós rendemos 100 dólares. E recebemos apenas 20 dólares da Paramaker. Atualmente, nós temos recebido mais através das aulas particulares, que estão dando muito certo. E eu estou muito interessado em continuar investindo nisso. Por conta do bom resultado que muitos alunos vêm apresentando. Eu até criei a Academia de Zaun, um grupo secreto apenas para os padrinhos. Então, a minha opinião final é, o YouTube não está falindo. E muitos que estão chorando, estão chorando à toa. O Felipe Neto, por exemplo, perdeu de 1k para 100 por vídeo. Então, se ele faz 30 vídeos por mês, ele já ganhava 30 mil. Sem contar que agora, ele já deve ter recuperado a boa parte da monetização que ele perdeu. Porque a gente teve uma queda por alguns dias e depois subiu de novo. E pode ter certeza, certeza absoluta, que ele não vai fazer um vídeo dizendo Ah, gente, foi só por uma semana, agora já está tudo ok, já parei de ganhar 100 real para o vídeo. Além do mais, né, ninguém quer serviço como mal ou como hesitante. A questão é que os youtubers, eles querem fama e riqueza de graça. Seja cortando objetos com faca quente ou até mesmo seus próprios braços. As pessoas fazem tudo por dinheiro. E essa é a melhor crítica que o PewDiePie fez. E que inclusive estardou essa treta toda. Ele pagou para indianos dizerem coisas como morte a judeus ou frases nazistas. Porque ele queria saber quão barato seria para alguém falar coisas tão ridículas. No caso, ele pagou 5 dólares. Eu tenho certeza que teria gente que faria a coisa por menos. Então, alguns estão reclamando como se fosse censura ou algo do tipo. Mas não é verdade. Você pode falar o que quiser ainda. Pode falar palavrão. Pode falar sobre política. Pode ter a sua opinião conservadora ou esquerdista. A diferença é que você não pode ganhar mais de 50 mil reais por mês xingando políticos ou outros youtubers. E conforme for avançando, eu tenho certeza que o conteúdo do YouTube vai aumentar de nível. Vídeos bem mais trabalhados e profundos com certeza vão ser o método. Como sempre foi. E não, o YouTube não vai virar segunda televisão. Porque o YouTube é feito por nós, usuários. E nós vamos postar o que a gente quiser e quando a gente quiser. Bom, gente. Essa é a minha opinião sobre o futuro. O laboratório não vai acabar. E mesmo que o AdSense morra, desapareça. Pode ter certeza que nós vamos continuar trabalhando no YouTube. Não por dinheiro. Mas por vocês. Pra melhorar vocês. E pra melhorar a comunidade brasileira. Porque esse é o nosso objetivo. Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.